Olá galera, beleza? Pessoal, hoje eu estou aqui no bairro Tatuapé, a gente está fazendo em caráter de urgência a instalação de um circuito para um chuveiro e na verdade vai ser trocado todo o quadro de entrada da casa, vai ser feito um quadro de distribuição mas o chuveiro, o circuito do chuveiro não deu tempo esperar para fazer isso, a gente está passando já o circuito dele e aí eu aproveitei e resolvi fazer para vocês aí um vídeo tutorial rapidinho está mostrando para vocês o procedimento para estar dimensionando o circuito para o chuveiro para estar dimensionando também o conduite, o disjuntor e deixar algumas dicas, alguns macetes inclusive alguns conselhos aí, alguns cuidados que a pessoa precisa ter sempre que o chuveiro está derrubando o disjuntor geralmente as pessoas costumam trocar o disjuntor, colocar um disjuntor super dimensionado além da capacidade do fio, provocando até início de incêndio e pondo em risco a vida das pessoas então vou deixar algumas dicas aí, vou mostrar também o trabalho que está sendo realizado que já é um trabalho definitivo da passagem desse circuito apenas posteriormente a gente vai estar implantando o quadro de distribuição e pedindo para a concessionária local a troca desse padrão de entrada, que ele já está super ultrapassado, já deu o que tinha de dar vamos dar uma olhadinha aqui, já deixo as dicas aí para vocês, beleza? se não é inscrito, já se inscreve no canal, já acompanha a nossa playlist aí sobre o projeto elétrico ok? que vai ter muito vídeo bacana nessa área de engenharia elétrica daqui para frente toda quarta-feira, às 20 horas, vídeo sobre engenharia elétrica, beleza? é isso mesmo, e como falado lá na obra, no vídeo de hoje eu vou mostrar, eu vou ensinar para o senhor e para a senhora dona de casa como trocar a fiação do seu chuveiro, como dimensionar o fio, como dimensionar o disjuntor como dimensionar a grossura do conduite inclusive a gente vai ver também passo a passo como está executando isso como todo mundo sabe, a estação invernosa aqui nas regiões sul e sudeste está às portas e é o palco perfeito para que o vilão da conta de luz dê o seu show se destaque, de quem eu estou falando? do chuveiro, evidentemente portanto, fique no vídeo, assistindo até o final porque eu vou deixar dicas de segurança muito importantes muita gente, nas grandes cidades, tem contratos com seguradoras que oferecem eletricistas, encanadores, profissionais para fazer reparos e conserto sempre que um disjuntor começa a desarmar e é percebido que o chuveiro está causando isso as pessoas costumam contratar esse tipo de mão de obra para estar trocando um disjuntor isso é um risco muito grande, jamais faça isso eu vou estar mostrando aqui nos cálculos matemáticos como você dimensionar corretamente o fio os procedimentos de segurança que você tem que ter para não pôr em risco as instalações da sua casa evidentemente o seu imóvel, a sua família portanto, muito obrigado por você estar no meu canal assistindo o meu vídeo se não é inscrito, já se inscreve agora já ativa o sininho de notificações porque eu já iniciei uma série de vídeos sobre engenharia elétrica sobre projeto e execução inclusive vou estar passando muitos vídeos vou estar postando muitos vídeos falando sobre esse tema os cuidados nas instalações elétricas residenciais sobre tomada, interruptores, iluminação sobre disjuntores portanto, está muito importante está muito interessante esse vídeo não saia daqui clique no meu canal eu sou Luciano Freitas sou eletricista profissional eletrotécnico e técnico refrigerista agora bora ver a vinheta dos patrocinadores bom pessoal então vamos aqui ao nosso exemplo digamos que a potência do chuveiro que eu comprei é 5.500 watts essa informação você consegue na própria no corpo do chuveiro na lateral tem uma etiqueta conforme vocês estão vendo aí na foto tem uma etiqueta com todas as informações tanto de tensão e ele funciona quanto a potência da resistência do resistor do chuveiro que popularmente conhecido como resistência então aqui nós temos 5.500 watts a tensão 220 eu preciso fazer uma conta para descobrir a corrente ou popularmente conhecido como amperagem vamos ver como que é essa conta então ficamos assim a conta é muito simples 5.500 watts dividido por 220 ou seja você divide a potência pela tensão você vai ter a corrente ou seja 5.500 watts dividido por 220 25 amperes é a corrente que vai ser criada quando este chuveiro estiver funcionando em pleno funcionamento na potência máxima muitas das vezes ele tem duas temperaturas isso vai ter uma variação mas sempre considere a corrente máxima ok de posse desse resultado e só um detalhe se porventura essa tensão aqui fosse 127 não muda nada nessa fórmula aqui nessa conta é só dividir 5.500 por 127 evidentemente isso daqui vai dar o dobro tá é bom atentar para isso porque quanto menor a tensão maior a corrente acho melhor colocar isso para vocês terem uma ideia então pessoal olha só a diferença absurda quando você tem a mesma potência em uma tensão 127 eu vou ter 43,3 amperes contra 25 amperes se fosse em 220 isso é muito importante porque muitas das vezes a pessoa tem uma ideia não só em relação a chuveiro mas outros equipamentos que existem em casa muitas das vezes para cortar gasto não tem que contratar um eletricista ou coisa dessa natureza ou até mesmo como indicação como sugestão de uma pessoa que não sabe muito bem o que está falando pode falar olha não compra o equipamento 220 compre 127 porque já não tem que puxar um fio direto do quadro entretanto se você observe bem que quanto menor a tensão maior é a corrente e no que isso aqui influencia isso influencia no dimensionamento do fio para você dimensionar um fio para conduzir 25 amperes ele vai ter uma bitola uma grossura se esse mesmo equipamento for em 127 que vai dar 43,3 amperes esse fio vai ter que ter praticamente o dobro dessa bitola do que se fosse o equipamento em 220 então já é uma dica muito importante aqui de segurança para você não ter essa ideia de querer economizar com material ou com mão de obra ou de repente não ter a possibilidade de passar a fiação e ter a ideia de comprar um equipamento em 127 para aproveitar a fiação que já existe porque geralmente quase em todos os lugares da casa você vai ter uma tomada 1.127 na maioria das regiões do país algumas não algumas é 220 apenas que é monofásico mas agora vamos fazer o cálculo baseado eu vou fazer o cálculo do fio baseado nessa corrente aqui de 25 amperes em 220 e para isso você tem o conceito geral do que acontece quando um equipamento com a mesma potência é ligado em 220 perdão em 127 ou 220 bom pessoal eu tenho aqui em minhas mãos o livro de normas da AES Eletropaulo é a concessionária local eu entendo esse livro essa informação como uma base mais confiável possível por se tratar de uma empresa de distribuição de energia elétrica no caso aqui regional que ela atende em 24 cidades que é a EES Eletropaulo então aqui no livro de normas ela tem várias tabelas baseadas evidentemente na ABNT ABNT 5410 essa tabela aqui ela mostra para mim a capacidade de condução de corrente dos condutores de cobre ok então existe várias situações que esse condutor ele pode ser instalado ela aqui ela mostra para mim a quantidade o número de condutores carregado tá o tipo do condutor o tipo do isolamento se é EPR ou XLP com a temperatura do condutor a 90 graus temperatura de referência do ambiente a 30 graus não vamos se aprofundar nisso porque como eu já falei estou passando aqui um tutorial uma videoaula básica para leigos não é para estudantes de engenharia elétrica embora muitos possam se aproveitar de algumas informações aqui mas é estritamente para uso residencial então de acordo com a NBR 5410 o cabo de 4mm ele suporta com segurança 28A eu não vou falar aqui em comprimento em metragem porque vamos imaginar na pior das hipóteses uma residência a maioria dos lotes residenciais eles tem em torno de 15 20 a 25 metros de comprimento evidentemente geralmente muito raramente pode se imaginar que um quadro de distribuição ficaria na entrada da casa e o chuveiro ficaria lá nos fundos da casa geralmente ele fica no meio da casa no máximo ele teria 10 metros 12 metros então não vou também entrar nesse mérito de queda de tensão para esse uso estritamente residencial acredito que seja desnecessário está fazendo esse cálculo como eu já disse também estou passando uma videoaula simples para pessoas para donos de casa não é para uso profissional nem para estudante de engenharia ou coisa dessa natureza então sem muita enrolação o cabo 4mm suporta 28A como eu tenho uma corrente nominal de 25 teoricamente estaria bom esse cabo aqui estaria aconselhável eu estar usando 4mm isso bem entendido essa corrente em 220 vamos atentar isso como eu falei 127 essa corrente iria para 43 por isso que primeiro você precisa saber a corrente que vai ser criada que vai ser gerada pelo equipamento em pleno funcionamento para poder dimensionar o cabo eu aconselho a experiência aconselha mesmo que você tenha só 25A não coloque um 4mm que suporta 28A coloque um 6mm que suporta 38A porque futuramente você pretende trocar esse chuveiro no nosso caso aqui ele é de 5500W então você já vai ter um cabo que vai suportar um chuveiro com a potência maior até 6800W com segurança ok então já escolhemos o nosso cabo aqui vai ser esse daqui de 6mm agora nós vamos dimensionar o nosso disjuntor para proteger o nosso cabo bom no mercado existe disjuntores especiais abaixo de 10A acima de 10A a gente tem disjuntores com capacidade de 16 20 25 32 e por aí vai um detalhe importante é que o disjuntor para proteger um circuito 220 que são duas fases ele tem que ser bipolar bipolar é aquele disjuntor duplo ele tem como se fosse dois disjuntores unipolar grudadinho é importante por uma questão de segurança que você utilize para um circuito 220 um disjuntor bipolar se a sua região for monofásico por exemplo 220 mas só existe uma fase e um neutro aterrado então você pode usar na verdade você deve usar um disjuntor unipolar outro detalhe se coloca disjuntor unicamente na fase no neutro no aterramento não deve disjuntor ok então tá nesse caso o nosso disjuntor mais coerente com a capacidade do cabo que é 38 amperes seria o disjuntor de 32 seria o disjuntor de 32 curva B por que curva B porque existe vários na verdade existe basicamente três tipos de disjuntores um para cada situação tem uns mais tem uns indicado para motores equipamentos de indução tá no caso de uso residencial para equipamentos eletrodomésticos que se usa maiormente o disjuntor de curva B é o mais comum que encontra assim depósito material de construção e um detalhe importante aqui o disjuntor ele não serve para proteger o equipamento o disjuntor serve para proteger o cabo o fio portanto se esse fio aqui ele suporta a capacidade dele é 38 amperes jamais você deve colocar um disjuntor com a capacidade maior de 38 o próximo aqui da nossa linha de sucessão seria o de 40 amperes então não é recomendável pela NBR 5410 que se coloque um disjuntor com capacidade maior do que o cabo ele tem que ter a capacidade igual ou menor que a do cabo porque a função dele é proteger o cabo e não o equipamento para que o cabo não venha sobrecarregar e danificar as instalações beleza bom agora chegou a hora da gente dimensionar o nosso eletroduto no caso do conduite ok essa tabelinha que eu fiz ela vai muito mais além disso porque aqui eu parei no cabo 6mm e em 4 condutores mas ela vai muito mais além ela é uma referência da NBR 5410 a base de informação ela nos ajuda a dimensionar a seção nominal do eletroduto ou do conduite de acordo com a quantidade de fios que vai passar por dentro dele beleza vamos entender isso daqui nessa coluna aqui eu tenho a relação do do diâmetro dos fios dos cabos a partir de 1,5 1,5 2,5 4,6mm aqui eu tenho nessa outra coluna a quantidade de fios que irá passar por dentro desse eletroduto e isso daqui seria o diâmetro do eletroduto que deve ser dimensionado a regra aqui é a seguinte você precisa saber a quantidade de fios de condutores que vai passar dentro do eletroduto no nosso caso aqui são 3 no nosso caso aqui são 3 que serão fase fase e terra não reparem a bolinha azul porque eu não tenho a caneta aqui verde para representar o aterramento até porque a NBR diz que em circuitos elétricos o condutor que tem a função de aterramento de proteção ele deve ter o mesmo diâmetro dos condutores carregado de fase neutra ou fase fase então aqui nós teremos 3 condutores de 6mm então de acordo com essa quantidade de condutores e o diâmetro maior deles porque imagine que essa situação poderia ser para vários circuitos então a regra é a seguinte eu vou passar a regra básica a regra básica é a seguinte você precisa saber a quantidade de condutores aqui são 3 mas poderia ser 6 poderia ser 2 circuitos a quantidade de condutores você considere o diâmetro maior deles que no nosso caso aqui é o 6mm e de acordo com a quantidade e o maior ele vai te dar aqui o diâmetro em milímetros do eletroduto no caso eu vou ter 3 condutores o diâmetro maior dele em milímetro é cabo 6 então vindo aqui cruzando essa tabelinha ele está me dizendo que o meu conduite precisa ser 20 milímetros ou 3 quartos para que a taxa de ocupação fique com apenas 40% como eu já falei não é prevendo que futuramente você tenha que passar mais fios porque tecnicamente não pode esse conduite está sendo dimensionado para essa situação apenas não é a intenção de que você deixe esse espaço aqui para passar mais fios futuramente não isso é só para isso como eu já falei se você tivesse por exemplo se aqui fosse passar 4 circuitos 4 vezes 3 12 iria passar 12 fios circuitos com bitolas diferentes então você iria utilizar essa tabela considerando o fio de maior bitola para poder vir aqui na tabela e ver qual que seria o conduite ideal para que fique com essa taxa de ocupação de apenas 40% isso é relevante por várias situações para possibilitar a passagem ou a retirada dos fios e também para haver uma troca de calor para que imagine você um conduite entupido de fios como a gente costuma ver por aí com esses fios com vários circuitos funcionando ao mesmo tempo a temperatura aqui seria muito alta então quanto mais alta a temperatura mais dificuldade a corrente tem que passar então esse caso em específico é somente para o circuito do chuveiro ocupação de 40% o conduite 3 quartos 3 condutores o maior deles 6 milímetros o diâmetro do conduite 20 milímetros quadrado então nesse caso aqui a gente completa a nossa tabelinha conduite 3 quartos ou 20 milímetros quadrados seria a seção interna do conduite existe também um outro equipamento existe também um outro equipamento de segurança chamado DR que deve ser instalado em quadro de distribuição de áreas residenciais na verdade não só em residência é uma obrigação colocar no quadro de distribuição da instalação elétrica daquele ambiente daquele prédio enfim daquela edificação mas eu não vou me aprofundar no DR agora porque teria de ter uma videoaula só dele para poder explicar direitinho e não ficar muito longa essa aula ficar muito maçante beleza agora a gente vai voltar lá na obra para ver como foi executado a instalação desse circuito para o chuveiro lá vai ser trocado toda a instalação elétrica da casa mas por hora a gente fez somente a troca do circuito do chuveiro porque a fiação estava derretendo estava tendo problemas então a cliente resolveu reformar o banheiro e já aproveitar e está fazendo a troca da fiação do chuveiro inclusive já até deixei mais um circuito reserva lá já para adiantar quando a gente for voltar lá para fazer o resto das instalações beleza bora lá ver então olha pessoal aqui está o quadro o quadro de madeira ainda muito antigo inclusive até o quadro de distribuição os disjuntores já ficam aqui e a gente está passando dois circuitos esse daqui para o chuveiro de 6mm que está indo por um conduíto separado e já aproveitando esse a gente está passando mais outro circuito aqui de 4mm fase fase neutra e terra já para estar prevendo futuras cargas lá em cima beleza deixa eu mostrar para vocês o andamento aí do serviço ô Guilherme o Benito já está lá em cima Guilherme tá ó pessoal e aí está saindo ali ó está subindo aqui tá passando lá por cima isso daqui é gesso lá em cima só tem um telhado não é laje aqui ó Benito ele está indo por cima de tudo isso daqui ó pessoal aí o o circuito ele está vindo aqui por cima tá vendo a gente vai fixar ele direitinho aí no telhado está vindo aqui por cima e o do chuveiro vai descer ali ó naquele canto ali ó aquele conduíte ó galera e um macetezinho aqui em cima é complicado andar é forro de gesso o que a gente faz a gente usa nesse caso aqui estou usando uma régua né para poder estar alcançando aqui os conduites e estar arrastando para cá mas já é uma ideia porque aqui está intransitável já chegou já o resto deixa aqui em cima né é pode deixar o excesso aí que a gente vai quando for montar o quadro vai ter que puxar ele de volta isso aqui galera em caráter de emergência que estava pegando fogo maiores condições da instalação 105 anos e uma dica também importante pessoal não se coloca tomada para instalação de chuveiro o fio deve sair na caixinha por um furinho na tampa e conectar direto com o chuveiro lá no no estúdio na parte teórica eu vou explicar para vocês porque não se deve usar a caixinha tomada em equipamentos de potência além de 20 amperes na verdade eu já acho muito ó pessoal e aí provisoriamente ficou assim provisória isso daqui tá porque esse circuito ele é definitivo mas aí como que eu fiz aqui ó eu peguei daqui ó porque vem do medidor tá vendo vem pra cá daqui ele vem pro nosso disjuntor novo devidamente dimensionado que a gente vai ver isso depois e dele tá indo pra lá juntamente com o aterramento que quando a gente for fazer o padrão de entrada aqui tá inclusive a gente vai fazer o novo aterramento tá como eu já falei isso aqui vai sair mas pra quem tem dúvida de como que tá tendo problema com o circuito elétrico com o disjuntor caindo não não deve fazer a troca do disjuntor por uma potência maior tá além do do que o fio suporta você deve dimensionar o fio e o disjuntor pra proteger aquele fio tá igual aqui olha essa situação aqui ó disjuntor de 50 amperes no fio rígido de 2,5 que suporta em tese 28 amperes entendeu então quer dizer se esse fio aqui de 2,5 ele aquecer 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 ele pode causar um princípio de incêndio e esses dois caras nem vai atuar até que atinja os 50 amperes ou seja o dobro da capacidade tá desse fio aqui beleza então não faz isso já faz esse trabalho aqui é trabalhoso tem que rasgar a parede mas você já elimina boa parte do risco tá isso daqui ainda precisa ser calculado pra implantar um novo padrão de entrada beleza falou ó ó Se inscreva no canal Se inscreva no canal